Música 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 Primeiro Alien é o Besto, o Besto é um dos aliens que a Cartoon Network arrancou de nós por que tipo o Besto é um alien bem clasico nessa era original da saudade dele, por que ele é um alien que sempre apareceu sempre teve com a gente o Supremacia no universo, e aí eu fico pensando assim, será que a Cartoon Network Porque ela meio que pensou nisso desde o começo, de tirar o besta pra colocar um outro alien, tipo o Rath A gente sabe que na segunda temporada o Rath apareceu Aí tipo, eles tem os poderes parecidos, o Rath é um pouco parecido com o besta e tudo Aí meio que eles devem ter pensado isso desde o começo, pra colocar o Rath posteriormente e tirar o besta Mas, mesmo assim, dá um pouco de bad, saber que o besta não tá assim Ele apareceu um pouco no reboot, no episódio Troca de Gwen e Benham com um easter egg O Benzwan, uma máscara do besta, mas só um easter eggzinho E em falar nisso, essa imagem que tá aparecendo aí na tela, que foi o Rath, ele meio que pegou essa imagem do besta Mas não deu pra pegar o corpo todo, né, porque meio que é impossível, né, de estar no Photoshop Mas ele pegou só essa parte aí, e meio que o besta só tinha um pouco mais atualizado, né Mas como eu disse, o besta não, provavelmente não vai aparecer, mas podia aparecer, mas não vai por causa do Rath Meio que eu acertei, né, que o Rath ia aparecer no reboot, por causa que no outro vídeo eu disse que ele ia aparecer, né Meio que ele apareceu aqui sempre pelo Doutor Animal, mas mesmo assim, ainda conta E se não fosse por essas coisas, né, do Rath aparecer, deles decidir isso, que um alien semelhante não pode aparecer e tudo Aí, se não fosse por essas coisas, o besta sim apareceria Número 2, segundo o alien, é o Aquático O Aquático é mais um alien que a gente sente muito saudável e não vê no reboot Tipo, tipo o Aquático, mesmo sendo um alien meio esquecido, né, sabe, porque aquele é um dos aliens que menos apareceu na série clássica É, apareceu só uma vez no Super Maci e pouco no universo, não é mesmo assim A gente tá um pouco saudável, né, porque desde a série clássica apareceu em vários momentos, tipo, tem que usar água, sempre que usar água e bem se transformava nele, né Aí meio que no reboot ele foi substituído pelo Enxurrada Ah, em falar no Enxurrada, é uma dúvida que muitos de vocês têm O Enxurrada e o Ameaça Aquático é o mesmo alien? Bom, é claro que com todas as informações que a gente tem até agora, que a gente recebeu, é claro que não Eles não são o mesmo alien Agora vamos voltar, né Como é que, tipo, o Aquático, mesmo sendo um alien de água, ele poderia aparecer muito bem Porque, tipo, a Cartoon Network, ela é muito criativa Eles iam muito bem arranjar algum jeito de botar ele, por exemplo, sendo um alien temporário que nem o Gax, né Aí meio que ele ia aparecer lá, o Benz transformar dele e depois ia perder, né E meio que... ou ia parar de usar ele, né Aí ele, tipo, comparar o A4 com o Enxurrada, né Meio que com destruição de alien, né, comparar as forças deles dois e tudo E... vamos falar um pouco dessa fanart aí, né Feita pelo Otá também E meio que ficou muito legal, ficou show de bola É... meio que ele tem uma pegada do Enxurrada, já que ele é meio avermelhado, né E também ele tem um negócio assim no corpo dele, uns tubos de água, né É... semelhante ao Enxurrada, né Meio que você ajudar ele a passar mais tempo fora d'água, né Então, meio que ser um upgrade no A4, né Meio que, assim, ele é um dos únicos aliens que... Ia ter o Omnitrix verde, né Porque no Reboot, assim como na série original, a gente tem o símbolo do Omnitrix branco Mas o A4 ia ter verde Por quê? Porque aqui ele ia ficar piscando verde E isso ia significar que o A4 tá recebendo água pra se hidratar e tudo, né Aí, tipo, se eu fosse um problema, ele volta a ficar branco e o A4 ia ficar sem ar É... mas ia ser bem legal, bem nostálgico ver o A4 nesse Reboot E ele deveria, sim, aparecer É... mesmo que com o Enxurrada Porque o Enxurrada meio que é uma barreira gigante pro A4 Terceiro alien, Feedback Feedback é um... um dos aliens que o Ben se viciou, né No Ben as Omnitrix, o Ben Deus se viciou em usar o Feedback E meio que ele é um alien bem legal Tipo, muita gente que gostou do Feedback no Omnitrix E também que ele faz sucesso no Reboot Assim, eu sei que... Com a chegada do Shock Rock, né Que... É... a teorias, né Eu teorizo que o Shock Rock ia ser o novo alien favorito do Ben Por causa que ele é o substituto do Gax E o Gax era o alien preferido do Ben Aí como ele não tem mais o Shock Rock Apareceu, aí... é só juntar as coisas, né E também ele é meio que com alien elétrico, né Mas mesmo assim, o... o... o Ben 10 é cheio de alien elétrico, né Eu... ia... ia... ia dar pra perdoar Mas mesmo assim, o Feedback tem... não tem tanta possibilidade de aparecer Mas, sei lá, parece ser legal Por quê? É... vamos analisar essa fanarca aí É... nela, o Feedback tem os olhos roxos, né O olho... quer dizer, o único olho dele roxo E... os raios da eletricidade dele seriam roxos também E meio que se fazer referência à série clássica no... na saga do Zizker, né Que... tem aquele raio roxo dos aliens monstros e tudo, né Aí ele lembrar muito, assim meio que uma referência Além do que ele tem meio que uma roupa, assim Uma roupa de metal... é... Isso é bem louco Até os plugzinhos dele, esses de metal Isso é... uma coisa boa, né O Feedback provavelmente são um dos aliens mais fortes Do Ben É... eu acho que ele ia ser o alien mais... O alien preferido do Ben Por causa que já tem o Shock Rock e tudo Mas... o Feedback apareceria bem interessante E muita gente ia gostar sim Número 4, o Gigante, né O Gigante meio que... é... É um alien bem forte, bem poderoso Da série clássica, né Que a gente viu... ele... Pela primeira vez no filme do Ben Da Segredo, Omnitrix Pra derrotar o Vilgax e tudo E todo mundo gosta do Gigante, né Porque o Gigante é o... o primeiro alien a derrotar o Vilgax Oficialmente, né E ainda... é... Joga ele no espaço lá de tudo E tem a fama suprema dele E... e muita gente gosta dele sim É... e nessa fanática a gente vê que ele tem um... Ele tem um estilo meio que homem-iverso, né Ele meio que tem uma... Meio que aquelas garras, né Que parece um pouco corocoide, né Só que ia ser um pouco maior Além da Krista ser um pouco maior Que ia ser uma desvantagem Já que a Krista é o contrato dos Taukustas, né E... e... é... provavelmente ele... Não ia ter o... o poder dos Raios Cosmos Pode ser que ele vai aprender com o tempo Mas no começo não, né Porque no começo o Gigante não tinha Mas ele também ia ter outras coisas Por exemplo, essas pulseiras, essas joelheiras, né Ia dar uns combos bem bons E tipo... o Ben, né No Rebooter, né Ele meio que tem... É... é... mais engraçadinho, né Então ele ia se transformar no Gigante lá, né Pra tirar onda dos... dos inimigos, né Ele só ia transformar no Gigante Pra derrotar um inimigo bem pequenininho Pisar-se, nem que nem... É... ele fez nem o episódio do... O... que nem o... Em Ben... o Ben fez o episódio do Universo Contratense Ele meio que pisou no... O Trombo e pulou, né Ele poderia fazer uma coisa semelhante no Rebooter, né Usar seu tamanho pra fazer... É... cenas cómicas e ainda legais, né Então eu acho que seria interessante Número 5... Idem O Idem, ou Crone, né Eu não sei se no Rebooter eles vão colocar o Idem ou o Crone Porque aqui na série original é Crone E o Universo Idem Mas enfim... O Idem, ele é um alien... É... criançona, na verdade ele é bem criançona e tudo, né E isso ia combinar Porque o Ben é meio bobinho no Rebooter e tudo Aí ia ser legal aparecer ele com essa... Toda a carisma dele Toda essa infantilidade dele Ele dá muitas cenas cómicas mesmo É... e... Além disso... Essa fanart comparada com o Omniverso Parece que no Omniverso Usagem fica meio assim... Um pouco... Um pouco mais infantil, né Nem tanto, mas fica um pouco Aí no Rebooter ficou ainda mais, né Mas esse é assim, né Ele meio que tem essa roupa aí, né Que ele poderia até pirar Porque ele meio que tem um colete assim E... E... Ele tem meio que um... 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 Um aqui E tipo... Isso nem significa nada Porque aqui a gente sabe que o Idem Ele pode ser mais de 8 mil Mais de 10 mil crones, né Mas... Esse 1 significa que... Um é uma única coisa Que ele é um alien único, né Ele é um alien único Nenhum dos outros sites é igual ali Nenhum deles tem poder de se multiplicar Que é um poder bem legal Então eu acho que combinar com o Rebooter Toda... Esse personagem do Idem Que tudo dá cena de... De luta, ação com clones Além de... Comédia, né Porque o Idem sempre foi um alien cômico, né Na sua primeira aparição Depois da DVD dos Conquistamos A gente vê aquele... Aquelas cenas lá Ele brincando de basquete Tudo, né É... O Idem é um alien bem legal Bem... Show, bem criativo E agora o bônus, né Que seria quem? Um alien... É... Monstro Da série clássica Seria o... O Blitz... O Blitz Wolfer Ou Lobos Ben, né Eu acho que no Rebooter Daria melhor Lobos Ben, né Daria mais a pegada da série clássica E tipo... Esse... Lobos Ben ficou bem legal, né Ficou... Um estilo mais omnivésse Porque aqui é um omnivésse A gente vê que... É... Os sites tem um visual mais... Mais assim... Mais desenhado, né Mais caricaturado É... A gente vê isso no Enxurrado, né Ele parece mais com o Ameaça Aquática Do Omnivés daquele do Supremacia É... Mas assim... O Lobos Ben seria... Um pouco menor, né Do que ele é Do que ele aparenta ser... Ele é... Um pouquinho do tamanho do Macacaranha, né Um pouquinho do tamanho dele, só que um pouquinho maior Além de que... Se você parar pra ver, né Dar um zoom na imagem Você vai ver que o ouvido dele é verde, né E... Esse ouvido... Ia ser verde à toa Assim... É porque ele não ia chamar atenção à toa E sim... Porque ele ia ter um poder É... O poder de... Sônico, né Aquele zúio sônico, né Ele ia poder dar pelo ouvido Isso seria uma referência ao Pokémon Noiver Que ele também tem esse poder de disparar os gritos... Os... É... Tipo, o Hyper Voice, né Pelos... Pelos ouvidos, né Ataques sônicos pelos ouvidos Então o... Lobos Ben... É... Pra representar um dos aliens monstros Da série clássica É... Seria bom Porque ele foi o primeiro alien que o Ben escaneou Lá e tudo aquilo E tudo aquele negócio Mas se ele tivesse isso no Reboot também O Yenoduch aparecesse lá Aí o Omnitrix se escaneasse Isso é bem louco, né O Ben se transformando nele lá e tudo Aprendendo... É... A usar os poderes dele Ele ia, né Que se mover como se fosse um animal mesmo É... É... Quadrúple, né Ia ser bem legal Esse... Dar com as cenas cómicas também, né Um pouco... É... Ele usar... A personalidade de Lobos, né Que nem... É... É... Seria muito bom ter esses aliens no Ben 10 Reboot Então... É... Vamos esperar pra ver, né Até hoje É... Desses dois vídeos Eu só acertei o do Rat, né Mas se você não viu o vídeo do Rat É... Eu vou deixar aí no caso Na descrição Enfim... É... Mas vamos ver quais os próximos aliens que vão aparecer Porque o Reboot É o Reboot E tem que ter muitos aliens mesmo Porque Ben 10 não tem só 10, né Só no começo Mas depois ele ganha muitos aliens É... Então é isso, né galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram deixa aquele like Se inscrever aqui no canal Se for inscrito Compartilha os vídeos Seus amigos Adicione os favoritos E ative o sininho a mais Para receber as novas notificações Beleza? E comente aí embaixo Quais aliens que vocês querem Que apareçam no Reboot Nessa segunda temporada Ou posteriormente, né Quem sabe, né Então é isso Falou E tchau 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 Tchau